Fala galera, Plugin Alliance dando vários plugins top, totalmente grátis, tá? Basta você entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai fazer o login, se você não tem uma conta, cria uma conta, faça o login, vai nesse site, nessa página, abaixa até essa opção aqui, tá? Clique em Get Offer, abriu essa página, você já colocou no carrinho a sua encomenda, esse pacote totalmente grátis da Plugin Alliance, vai clicar no carrinho, colocar em Checkout, ok, o código já foi incluído automaticamente, Checkout novamente, carregou, habilita essa opção, tá? Dos termos e Place Order, ok, aqui ó, então o pacote já está automaticamente na sua conta, beleza? Agora o que você vai fazer? Vai fechar sua DAW, agora você vai abrir o Plugin Alliance Manager, tá? O aplicativo que está instalado na sua máquina, tanto Mac quanto Windows, faça o login, vem aqui em My Products, o plugin já vai estar automaticamente adicionado na sua conta, você só vai clicar em instalar o plugin que você quiser, vai fazer o download e vai fazer todo o procedimento de instalação como você já está habituado, se você não conhece, vai instalar, vai clicar aqui ó, fez o download, install, beleza? Vai fechar, quando você abrir a sua DAW, quando você colocar o plugin, tá? Ele vai pedir para você fazer o login novamente da sua conta da Plugin Alliance para habilitar o plugin dentro da sua DAW, beleza? Aqui está o Shadow Hills, tá? Totalmente free, o BX Master Desk também, completo, dentre outros, valeu? A promoção é válida a partir do dia 12 hoje, né? De abril de 2022 2022 até dia 26 de abril de 2022. Então, o link está na descrição deste vídeo. Forte abraço, até mais, valeu!